Olá pessoal, hoje eu vim aqui para falar do nosso novo curso de JavaScript com 6 projetos reais. Com mais de 160 aulas, nós ensinamos você do básico ao avançado no JavaScript, tudo o que você precisa saber para construir sites e aplicações poderosas com o que existe de melhor no JavaScript. Nesse curso, nós vamos aprender 6 projetos, incluindo uma calculadora com todas as suas atividades, o gerenciamento de usuários com cadastro, listagem, alteração, exclusão, um Dropbox clone, é isso mesmo. Você vai aprender como trabalhar com arquivos na nuvem, usando o JavaScript e Firebase. E também nós vamos aprender a fazer um WhatsApp clone, desde a conversa entre dois usuários, tirar a foto da câmera do seu computador, gravar áudio do seu computador, enviar arquivos em PDF, ler esse arquivo via JavaScript, tem muita coisa legal. Centenas de alunos já se inscreveram nesse curso e nós preparamos uma dica exclusiva para você. Todos os alunos da H-Code, além de ganhar o certificado da Udemy, também poderão ganhar um certificado exclusivo da H-Code. É só concluir o curso e ir lá no nosso site se cadastrar e solicitar o seu certificado e você vai receber o certificado adicional, além desse, que você recebe automaticamente na Udemy. Bom, nós preparamos um trailer exclusivo sobre o novo curso e é um prazer compartilhá-lo com você. Confere aí. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto